É o item 39, processo 48.100, 1981, 1997 e 16. Pedido formulado pela empresa Pantanal Energética Limitada de Alteração do Serviço Público para Produção Independente de Energia do Regime de Exploração da UHE Assis-Chateaubriand, localizado no município de Ribas, do Rio Pardo, no estado do Mato Grosso do Sul. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 24 de agosto de 12, a Pantanal Energética Limitada requer a alteração do Serviço Público para Produção Independente do Regime de Exploração da UHE Assis-Chateaubriand, com 29,5 MW de potência instalada. A SCG recomendou o provimento do pedido ao relatório. Procurador, eu. Aqui trata-se de pedido de alteração de regime. Esse dispositivo está abarcado pela Lei nº 10.848, entende a Procuradoria que é perfeitamente passível de alteração de regime em relação ao enquadramento no artigo 20, e opina, portanto, pelo provimento do pedido de alteração de regime de exploração, mediante o pagamento de UBP. Conforme identificado pela SCG, a concessão referente à hidrelétrica Assis-Chateaubriand foi otorgada pelo Decreto em Tela e resulta da segregação de atividades da Inersul. Os documentos exigidos na Resolução 467 foram apresentados e o empreendimento não preenche os requisitos técnicos para ser enquadrado como PCH. Nesse contexto, cumpre aprovar o pedido de regime em Tela, o que enseja a inclusão da Pantanal no rol de vendedores que possuem a prerrogativa de comercializar energia com o consumidor especial e o pagamento pelo uso do bem público durante 5 anos limitados ao prazo remanescente da concessão original. O valor apurado pela SCG a título de UBP seguiu o disposto em regulamento e alcançou 746.250,38 reais a título de pagamento anual de UBP. A SCG, em que pese não ter informado o tipo de contrato de venda elétrica associado à UHS-Chateaubriand, ressaltou que toda isenção e desconto decorrentes da modificação do regime de exploração serão considerados para redução da tarifa de energia elétrica estabelecendo o respectivo contrato visando a modificidade tarifária. No ponto conforme o despacho 3130-2009-SFF, toda a energia proveniente da usina está comprometida até dezembro de 27 com o contrato firmado com o ENERSUL. Contratação a essa decorrente de processo de chamada pública realizada pela distribuidora e cujo preço do contrato, assim como o correspondente valor de repasse, foi estabelecido e segue o disposto da resolução normativa 167-2005, em especial no tocante à adoção do VR. Por ser contrato de geração distribuída oriundo de processo de chamada pública, cujo edital, o qual inclui a minuta de contrato, é elaborado pela distribuidora, é necessário observar as disposições pactuadas entre as quais há abaixo transcrita, a qual deixa evidente que toda revisão de preço só pode ser motivada em virtude da alteração de tributos e desde que homologada pela ANEL, motivo pelo qual o contrato em tela não se enquadra no inciso 2º do art. 2º da Resolução 67-2005, o que impede a aplicação direta do disposto no art. 8º da Resolução 467-2011. Ademais, é oportuno considerar também que os benefícios a serem oferecidos pela Pantanal são os mesmos de qualquer produtor independente que explora aproveitamento hidráulico sem características de PCH, razão pela qual não se mostra razoável ao revisar o valor do contrato, cuja referência de preço para fim de repasse tarifário, já contemplou tais benefícios, pois a ANEL, no cálculo do VR, não promoveu diferenciação em relação ao regime de exploração. Por fim, em virtude de dê a concessão para a exploração da UHS sob o regime de serviço público atualmente ser regulada no contrato de concessão 2 de 97, faz-se necessário formalizar, mediante aditivo, a mudança do regime de exploração da usina para a produção independente de energia elétrica. Do exposto do que consta do processo em tela, voto por aprovar a minuta do 2º tema aditivo ao contrato de concessão, por meio do qual se altera o regime de exploração da UHS de Getobriã, de serviço público para a produção independente, e se estabelece o valor do pagamento pelo UBP anual referente à usina. É o voto. Em discussão. Em votação. Bom, estava aqui, mas acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio concorrido decidiu por aprovar a minuta do 2º tema aditivo ao contrato de concessão, 0297, nos termos do voto do relator.